Entre as estrelas do meu drama Você já foi meu anjo azul Chegamos num final feliz Na tela prateada da ilusão Na realidade onde está você Em que cidade você mora Em que paisagem, em que país Me diz em que lugar cadê você Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A caravana do deserto Atravessou meu coração E eu fui chorando por você Até os sete mares Do sertão Você se lembra Torrentes de paixão Ouvir nossa canção Sonhar em casa blanca E se perder no labirinto de outra história A behavioural A cintura Acorrecte de paixão Em que cidade você mora, em que paisagem, em que país, me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, correntes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em casa blanca e se perder do labirinto de outra história, você se lembra.